Ai, ai, esse programa é bom, né? A gente vai aprendendo, aprendendo. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei no ar e eu ia entrevistar uma psicóloga que na época fazia terapia, eu fazia terapia com ela. E ela falou, Cláudia, esse programa vai fazer a sua vida melhor. Eu falei, é, mas por que? Eu não tava entendendo. Mas hoje eu entendo bem. Porque a gente vai aprendendo tanto aqui, né? A gente vai se comprometendo a ficar cada vez melhor. Eu espero que isso aconteça com você também, do fundo do meu coração, viu? E aí, cuidando de você, cuidando da sua autoestima, do seu amor próprio, você consegue amar mais, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. Isso é bom demais. E aí você se cuida e cuida daquilo que tá ao seu redor, inclusive da sua casa, gente. Ó, o arquiteto Bruno Moraes, ele tá dando um monte de dica linda e agora ele vai dar uma dica pra quem tem um espaço pequeno pra uma mesa de jantar. Olha a solução que ele apresenta. A próxima dica, pra você que tem um espaço apertado pra sua sala de jantar, uma sala de jantar pequena, aqui, por incrível que pareça, a gente tem um espaço pequeno. Não aparenta, né? Porque a gente tem uma mesa grandona, mas o espaço aqui, ele é bem pequeno mesmo. A gente precisou aproveitar todos os cantos, né? E só deixou a circulação em volta da mesa. Então, qual que é a dica? Por exemplo, aqui que a gente tinha uma parede pequena de fundo e pra gente deixar um espaço confortável, né? Você ficar de frente pra uma outra pessoa, não tem espaço suficiente pra eu colocar uma cadeira aqui. Porque a cadeira, não adianta só você encaixar ela. Você precisa ter o espaço pra você empurrar ela pra trás e você sair pela frente dela. Você não pula a cadeira, né? Então, aqui a gente fez um banco. E aí a gente conseguiu ganhar esse espaço aqui. Porque o banco é legal, porque a mesa fica rente aqui, o espaço do banco. E as cadeiras ficaram ali no fundo. E aí a gente conseguiu aproveitar o máximo desse espaço. Então, quando você, às vezes, tem um espaço pequeno de sala de jantar ou, às vezes, quer colocar aquela mesa de jantar na varanda e, às vezes, não tem espaço, põe um banco encostado com o fechamento ali da varanda e põe as cadeiras do outro lado. É uma ótima solução pra você otimizar e aproveitar o máximo possível desse ambiente. Que dica legal, né? Você vê um apartamento pequenininho mesmo, mas fica tudo gostoso ali. Eu amei. Tô aprendendo bastante também com o Bruno. Obrigada, viu, Bruno, pelas dicas de arquitetura e decoração de interiores.